Música Eu venho de Recife, Pernambuco De Porto Alegre De Fortaleza, Ceará De Argentina Hong Kong Belo Horizonte De México Vengo de México Eu sou de Brasília Minas Gerais Eu vim de Atene, de Grécia E eu sou do Rio de Janeiro Japão, então eu sou do Japão Paraíba Eu sou de São Paulo Música Música Tem uns curtas muito interessantes aí Eu tava passando a rua, vi e fiquei pra ver É uma ótima ideia, a maioria não vai no cinema mesmo O povo não tá com dinheiro pra poder assistir filmes Nem peças teatrais, então qualquer coisa feita ao público é sempre bom Música Acho ótimo, a melhor maneira de distribuir, assim, todo mundo pode assistir Música Pessoas que saiu do trabalho Cansado, esgotado Então agora a gente vai embora, mais contente, vai dormir melhor Música 15 anos pra gente é uma data importante Porque dá essa impressão que, enfim É fixo, é pra frente, é pra sempre Estamos numa festa linda de abertura Projeção na rua Bastante gente E a sensação de curta-metragem tá cada vez mais ocupando espaços, né Música Pra mim, o curta-metragem, antes de mais nada É o grande espaço de experimentação, né O grande espaço É o momento em que você pode, indiscutivelmente, experimentar a linguagem cinematográfica O curta-metragem, ele existe pra que as pessoas errem Porque ela vai errar onde? Depois com um, não, com um orçamento milionário pago pelo governo Que vai ter que prestar conta, não, você tem que errar, experimentar Experimentar em todos os sentidos Seja experimentar como iniciar um processo de realização Como procurar o domínio da linguagem cinematográfica Seja experimentar esteticamente Seja experimentar novas formas de dizer as questões Onde você realmente não tem compromisso nenhum Nem com o patrocinador, nem com o mercado Enfim, você pode se arriscar e tentar coisas novas Enfim, espaço onde pode surgir mais o novo mesmo Na verdade, eu comecei a trabalhar no MIS em 87 Eu cuidava da parte de cinema, da programação permanente do museu E a gente, enfim, no final da década de 80 A gente sacou que existia um espaço bacana a ser conquistado por curta-metragem E que esse espaço podia ser o MIS Em 89 a gente fez uma mostra Que chamava 80 curtas dos anos 80 Que foi um pouco assim O balão de ensaio Para começar o festival em 90 O festival quando ele foi criado A ideia era o intercâmbio entre a produção brasileira E a produção internacional Nesses 15 anos O que eu acho é que o festival Virou um festival também do público Quer dizer, a gente tem 13 salas A gente tem gente que está curiosa para ver essa produção E que não necessariamente está envolvido com ela Essa é a grande mudança Quer dizer, a mudança de escala Entre ser um festival mais voltado para quem faz Para ser um festival voltado para todo mundo Inclusive para quem faz Olha, o curta pode ser um exercício De pessoas que estão interessadas em fazer cinema Mas também eu vejo como um gênero Em si Ele é como se fosse uma etapa Para você poder fazer um grande filme Você tem que começar com um pequeno, certo? Mas a gente não deve ver o curta como uma espécie de estágio Como uma etapa a ser superado depois Por uma vida do cineasta já como diretor de longa A gente sabe que o curta é um gênero, um formato Uma duração que tem a sua própria especificidade Digamos assim O festival tem um time muito grande Que se reúne no mês de julho e agosto No começo do ano, janeiro A Zita e a Beth já viajam para selecionar os filmes E a partir daí a gente começa a receber as inscrições E já começa a formar uma equipe As pessoas, na verdade, estão fazendo a produção de cada mostra Estão trabalhando já há quatro meses com a gente E aí durante o festival a gente agrega muita gente E aí tem desde os meninos de cópia Os meninos que ajudam com o convidado Tem toda a monitoria Só a monitoria são mais de 40 Então, assim, a gente costuma pegar esses clientes Eu acho que junto com a monitoria e tudo Deve ter quase 100 pessoas trabalhando no festival De início, nós éramos muito poucos, pouquíssimos Então, era... Ficava todo mundo assoberbado E acaba... E acabava, assim, falhando em alguma coisa Agora não A equipe é bastante homogênea, assim E tudo que a gente conquistou foi sempre muito bom Alô Você joga futebol? Às dez e meia Tem? E é isso, telefone e rádio o dia inteiro Hoje é um trabalho de quase seis meses Para durar dez dias Dez dias mais as itinerâncias, né? O filme de curta duração, ele permite O exercício do sumo, da síntese Não sei, de repente pode dar margem a um haikai Essa coisa, o conto, né? Eu acho que o curta é um excelente veículo Você vai ter produtos de arte Porque nos longa-metragens você está sempre preso A orçamentos milionários A compromissos com o público Com o distribuidor, com os produtores Curta-metragem em animação É praticamente toda produção de animação Não só no Brasil, mas no mundo, né? Acho que o tempo curta, a brevidade É uma coisa muito apropriada para a poesia É uma pequena joia, assim Dá para você trabalhar bastante Aqui a gente tem uma das marcas Do Festival de Curta de São Paulo Que é o painel fotográfico de cada ano É o sexto ano que estou fazendo A cobertura fotográfica do festival Cada ano o fotógrafo Marco Sinotti Prepara num estilo diferente Um painel fotográfico que registra Momentos do festival Sessões, debates, almoços E muitos retratos Ele vai criando vida no decorrer do festival No primeiro dia já faço algumas fotinhos E aí a cada dia eu vou acrescentando mais E mais para chegar até o último dia O painel completo O festival traz todos os realizadores brasileiros Que tem filme no festival E a gente convida os realizadores internacionais A gente não paga passagem Mas quem chegar aqui é convidado do festival Fica no hotel com os convidados brasileiros Não é uma corrida Ah, mais um país, mais um país Porque tem um comitê de seleção Que vê a qualidade dos curtas Mas a gente tenta realmente Privilegiar a variedade A gente busca fazer um panorama Do que está sendo produzido na América Latina Todo ano Esse ano a gente bateu recorde de inscrições Foram 89 inscrições Das quais nós selecionamos 29 filmes Para passar na Mostra Latino-Americana E tem filmes de vários países Fora isso a gente convida Os curadores internacionais E os representantes de festival Tanto festivais brasileiros Quanto internacionais Lá dentro é que acontece A principal sala de projeção do festival Foi aqui, dentro dessa sala Que o festival fez as suas primeiras exibições Para mim, curta-metragem é cinema Portanto, a questão da duração É irrelevante aqui O cinema é independente de bitola De formato O cinema é estrutura de pensamento De sentimento do homem De uma cultura, de uma civilização É uma questão apenas de tamanho Porque o curta, o longa, o média Tudo é cinema Nessas fotos aqui a gente vê Quer dizer, edições antigas Esse almoço, por exemplo Era o almoço de todos os convidados do festival E aqui já é na Cinemateca Brasileira No ano passado Quando a gente vê que aumentou muito Esse ano, nesse mesmo lugar A gente fez uma foto com todos os convidados do festival Esse almoço, primeiro tinha algum sentido também De apresentar a Cinemateca Brasileira Para os realizadores E para essas pessoas que estão visitando a gente Esse é um espaço muito privilegiado E que eu acho que os cineastas devem conhecer A gente falou Vamos fazer o almoço geral do festival Quer dizer, não é um almoço só para os realizadores brasileiros É um almoço para todo mundo Que está participando do festival Eu mando bebendo Tem que filmar trabalhando Aí você vai pegar Mas é uma vez que não tem que comprar o céu É O festival que é o maior encontro De realizadores brasileiros Que praticam curta-metragem Esse ano, além de reuni-los Colocou-os frente a frente Com o público imediatamente após as sessões E a qualidade Desse primeiro ano Em que promovemos esse debate Foi simplesmente extraordinária Motivação mesmo, exatamente Acho que não houve Eu acho que o filme se fez Por si mesmo, na minha frente Que fique um terço da sala E eu acho que é o que costuma ficar Está ótimo Porque o resto, viu, o filme é isso aí A gente quer perguntar Então fica ali, eu quero saber mais Acho que o público precisa refletir Ter um olhar mais crítico Sobre o que está havendo E os realizadores precisam ter Uma percepção também crítica Da produção que está realizando O festival também inovou Ao abrir espaço Para produções finalizadas Não só em película Não só em 16, 35mm Mas também em suporte digital Ou eletrônico Criou a sessão Curto Formato Brasil Onde reuniu trabalhos Que exploram a potencialidade do formato A linguagem do cinema está mudando sim A gente pode fazer cinema E como você está aí segurando essa câmera A gente pode fazer um transfer E às vezes nem fazer um transfer Como é uma casa A minha origem é vídeo total Eu sempre fiz vídeo Minha vida inteira E essa questão de vídeo Película digital Formato Nunca foi muita questão A questão é ter uma maneira De produzir uma ideia Que você quer realmente desenvolver E ver aquilo ali pronto A gente instalava Já vendia a antena Dependendo da casa da pessoa Eu acho que é um momento Em que a gente acaba Brincando de transitar Entre suportes Eu sou um militante Dessa bagunça de suportes Eu acho que realmente Chega de pensar No que importa Se for VHS Se for bom Que vale a pena É um sintoma De democracia Do audiovisual Apareceram filmes mais Transgressores Filmes que buscaram Dialogar com a linguagem Com a tecnologia Com a experimentação E ali acho que estão Os filmes que De certa forma Vão ser o futuro Estão no curto formato O festival demorou um tempo Para incorporar o vídeo Porque as salas Que a gente exibia Não davam a mesma condição De projeção Para o filme E para o vídeo E fazer uma amostra paralela Para mim Não tinha muito interesse Todas as seleções De todas as seleções Podem melhorar muito Acho que misturando os dois mesmo Dá para Fazer uma brincadeira divertida Cada vez mais A gente vai Ter menos Diferenças de suportes Porque cada vez mais O que importa É a imagem na tela E essa imagem Pode estar na tela A partir De um suporte vídeo Ou de um suporte filme Quase nas mesmas condições Os números de 2003 e 2004 Demonstram que estamos Em crescimento exponencial Quer dizer Na verdade A cada ano Você tem mais realizadores Surgindo Você tem novos realizadores Você tem novos estados Inseridos Eu não tenho nada Nessa vida De que eu possa me queixar A produção nossa É muito grande Se destaca no mundo É um dos países Que mais faz curto no mundo Eu estou muito surpreso De ver Tão tantos filmes de boa qualidade Que filmes de uso Pois me apareceu Muito interessante Sobretudo Há um sentido do humor Muito diferente Que me gusta muito Mas está muito escuro Eu não estou vendo nada Não? Deixa eu te ajudar Já faz algum tempo Que uma característica da produção É a diversidade Ela reflete muito Os diferentes Brasis Que aqui existem Que era muito vaidosa E pensava que não morria Nós conseguimos detectar Através da curta-metragem Essas diferenças regionais Que eu acho que são Que são muito evidentes Em alguns filmes E que criam Formam o tecido De um país De uma diversidade cultural Muito interessante Bem, eu sou um grande fã De documentários E animais Mas aqui, claro A maioria das produções É ficção Mas muitos ficção São documentários De vida De pessoas De uma rua E assim Então São semi-documentários Eu tenho visto as pessoas A usarem mais Isso me chama muito a atenção Porque é aí que surge Novos caminhos Novas tendências de linguagem De narrativa Enfim Eu estou bem animado Com o que eu vi Senhor Gustavo Colodi Vivendo num país Como o Brasil Que é um país Com Muitos conflitos E conflitos diversos Eu acho que a produção De curta Está muito bem comportada Na verdade Essa própria necessidade Do curta Como portfólio Faz com que as pessoas Não tenham Um projeto estético Enquanto curta-metragista E nem tenham Um projeto de filme Você vê muitos filmes Hoje em dia Aliás, muito melhores Dirigidos do que os de antigamente Mas você vê ainda Uma falta de ideia Maiores Mais profundo Faltam o que dizer As pessoas já estão sabendo Melhor como dizer Mas eu sinto que as pessoas Ainda não estão conseguindo Achar o que dizer De interessante Eu acho que o que é O que é mais interessante Para mim É ver tantos Filmmakers Com confiança E uma boa ambiência Eu acho É jovem Eu acho que Ou está Ou está Num gosto De cinema Ou tem Uma relação Com o cinema De cinefilia Você tem Uma série De diretores Consagrados Que voltam Ao curta Eventualmente Para fazer Um projeto Específico São convidados Que botam Filme Em edital Você tem Diretores Com uma carreira Longa De curtas Especializados Em curtas Agora em vídeo Ainda mais Que é o pessoal Da videoarte Que você tem Desde os estudantes Até os estreantes Total Que estão fazendo Um curta Como um primeiro Contato Com a linguagem Cinatográfica Metade Das produções São novos Realizadores Fazendo seu Primeiro curta E a outra metade São sempre Figurinhas repetidas Que voltam sempre E que fazem Curta mesmo Não usam Curta Como escada Pro longa Então acho Que é muito Variado Esse escopo De realizadores Que realizam Curta No Brasil Acho Que isso É quase Uma especificidade Do Brasil Quando você Está fazendo Uma universidade Você está Estudando cinema Tem que ver Filme E tem que ver Filme diferente Também Então a gente Oferece Tanto uma programação Na USP Quanto uma programação Na FAAP Fora isso A gente faz Uma programação Que chama Cinema em curso Que exibe Toda a produção De escolas Em película Do ano anterior A gente não faz Seleção Para essa mostra Mas a gente A gente acha Muito importante Trazir Essas pessoas Que fazem Para ver Os filmes Dos colegas Para ver Os filmes Dos outros E para Comparar Essa produção Com o que está Sendo visto Na tela Dos outros Programas Do festival A oportunidade De você ver O seu trabalho Frente ao público Que não é o público Dos seus amigos Dos seus colegas Dos seus professores É um outro público Diferente Ver a reação deles Quer dizer Ter um outro Tipo de feedback Em relação Ao que você fez Ao que está lá Na tela Isso é muito importante Tem muitos filmes legais A FAAP E está jogando Um monte de gente bacana Fazendo filme A ECA A Estácio Um monte de faculdade E acho Isso muito positivo Para a construção De um cinema Real e forte No Brasil Daqui que saem Os futuros realizadores Os futuros cineastros Os futuros técnicos Os futuros montadores Diretores de fotografia De qualquer forma Fazem A sua prova de fogo Durante o festival internacional Do culto-metrário A formação do olhar É um panorama Dedicado a filmes Produzidos em oficinas De vídeo-cinema Administrados em todo o país Bom, acho importantíssimo Ter pessoas que trabalham Com outros projetos De estados diferentes Do Brasil Onde que eles possam Se encontrar Expor suas ideias Contar um pouco Da história Do projeto E também Aprendendo uns com os outros De repente Um caminho melhor Para dar seguimento Ao projeto As experiências pioneiras Que são as das oficinas Que no fórum E da Nós do Cinema No Rio de Janeiro São experiências Que já tem cada uma Pelo menos os quatro anos São experiências Que hoje em dia Tem frutos Tem filhotes Vamos dizer assim Para a gente É realmente um dia Em que a gente pode Trocar experiências E com certeza Levar essas experiências Até as nossas regiões E agregar valor Também ao nosso trabalho A partir das coisas Que a gente absorve Dentro do formação Do olhar Do diálogo Que a gente tem Depois do evento Com os coordenadores Das oficinas A gente começa a perceber Que com um pouquinho De fomento Um dedinho do estado Um dedinho da iniciativa privada E o apoio das ONGs Das associações culturais Eles conseguem realmente Dar continuidade Então é uma questão De inserir Esse dedo Da gente lá também Na realidade Eu acho que O vídeo O cinema A fala Quer dizer O audiovisual Ele é importantíssimo Para que as pessoas Entendam as múltiplas linguagens Que você tem hoje As múltiplas possibilidades De visibilidade Quer dizer Isso é um componente Fundamental Para a construção De cidadania É você Ter um espaço De diálogo Se dar a ver E ver o outro Além de formar Público Para o cinema brasileiro Que é o objetivo Principal do projeto Integrar o festival Em outras regiões Da cidade A gente tem conseguido Para aqueles jovens Que querem continuar A carreira no audiovisual Fornecer Possibilitar Um início Nesse caminho Que é Super árduo Como a gente sabe Para todo mundo foi Mas que eles trazem A novidade Do olhar Em cima de realidades Que a gente não está acostumado A lidar Nem de ver Representado por eles mesmos Acabou de assaltar Acabou de assaltar De intenção Mesmo De ideias Eu acho Os curta-metragens brasileiros Cheios de ideias Mas a realização Às vezes Fica um pouco a desejar É um país pobre Pronto Acabou Curta-metragem Ele não tem um apelo comercial E como ele não tem um apelo comercial Ele precisa do apoio Governamental Apoio estatal Da verba pública Os orçamentos são muito baixos Colocam as possibilidades Muito limitadas Para você rodar um curta Com tempo maior Ou com mais recursos de produção Eu acho que se perpetua Já há muito tempo Já era o momento De se reconhecer A qualidade A autonomia do curta E dar um incentivo maior Não só em termos de verba Como em número de concursos A gente está muito bem A gente está muito bem Porque a gente está produzindo Está todo mundo produzindo muito Os editais do MIC estão funcionando Alguns editais regionais Existe uma produção andando No caso local Lá da Paraíba Enquanto a lei estadual Começa a funcionar Aparentemente Já financiando projetos A lei municipal Para João Pessoa Não atende Então enquanto uma funciona A outra não funciona E eu não sei até que ponto A gente está vivendo Um momento de entusiasmo E vai ser mais um ciclo Eu quero crer que não O governo federal Por exemplo Nesse momento Aponta para um interesse Investir no cinema Eu não sei o próximo governo Eu diria que a novidade que existe É que agora nós temos uma regularidade Nos concursos que o Ministério da Cultura Sempre fez Não é novidade o Ministério da Cultura Fazer concursos de curta-metragem A novidade talvez seja o fato De que está fazendo todos os anos Sem precisar Sem precisar Sem precisar Haverem pressão Sem precisar De haver entidades Batendo na porta Ou seja O governo parece ter compreendido Que tem uma obrigação Com a realização cinematográfica Em todos os níveis No ano passado No Ministério da Cultura Premiamos 40 projetos Esse ano 25 ficção Mais 10 de animação 35 Estimulamos Os governos estaduais Todos A estarem fazendo Concurso de filme O que é muito importante Nós brasileiros A gente tem uma vocação Muito forte Para o cinema Então a gente precisa Filmar muito E as outras coisas Vêm ao redor disso A crítica É fundamental Mas sem filme Não tem crítica Então precisa de filme E de crítica E o realizador Compartilha isso com a crítica E precisamos de janela Para exibir A partir do momento Que você cria um espaço Natural para o curta Onde a presença dele Se torna muito forte Até a questão do fomento Se torna facilitada Porque você consegue Atrair patrocinadores Consegue atrair gente Que tem interesse Em investir em curta Que não acontece hoje Simplesmente pela falta De um espaço de exibição Que a pessoa não vê O retorno do investimento dela A questão da distribuição De curta-metragem Sempre foi complicada Aqui no Brasil Mas não só no Brasil Como no mundo Não existe Uma política de mercado Não existe Um espaço de mercado Para exibição regular De curtas-metragens A gente sempre se encaixa Em espaços alternativos A curta-metragem sempre foi isso Desde sempre O carrinho do papai É playboy Hoje você tem Bem mais programas de TV Que se dedicam ao curta Do que a gente tinha Sei lá Cinco, dez anos Hoje você tem TV Cultura TV X Já tinham Mas você tem a TV Senac Você tem o Canal Brasil Você tem uma série De pequenos espaços Se abrindo Que são bem interessantes Tem a internet Hoje com mais força Sendo permitindo Essa circulação Dos curtas E você tem Um circuito de festivais Muito maior Que atinge quase todos Os estados Se não todos Será que o filme Está participando De um festival? Porque eu só consigo Assistir curta em festival Dois milhões de pessoas Por ano É o nosso circuito De festivais cobre É um público Que cada ano Cresce cada vez mais Atinge cidades Cada vez mais Distantes desse tal Eixo Rio-São Paulo Que a gente tanto fala Democratizando E aproximando A cinematografia brasileira Do seu público Acontece que tem muito Retor que é preguiçoso Que o cara faz o filme E não se dá conta Que isso é a profissão dele Que isso é o trabalho dele Ou de repente Ele não vê isso dessa forma Então o cara Acaba não exibindo E prefere ficar reclamando Não é dizendo Não, não tem espaço Cabe tu batalhar Eu tenho espaço A gente espera Que a partir desses exemplos De políticas institucionais De criação de programas De exibição regular De curta-metragem Que esse mercado Tão restrito Ele se abra um pouco E novos espaços Institucionais Talvez dentro dos complexos Dos multiplexos As empresas que trazem Tantos filmes estrangeiros Para cá Resolvam abrir Um pequeno espaço Para curta-metragem Regular Esse pequeno espaço Para eles Já seria um grande passo Para nós Um grande Um grande encorajador Para os curta-metragistas Eu acho que foram 15 anos De crescimento Coroados um pouco Por uma noite De premiação De curta-metragem brasileiro A gente é um festival Não competitivo E teve uma hora e meia De prêmios De difusão De curta-metragem Que é um dos objetivos Principais do festival Que é garantir Um espaço Para o curta Nos veículos Nos espaços Possíveis De difusão Cinematográfica O que é 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 o que Obrigado.